A Receita Federal liberou nesta semana as consultas para o lote residual de restituição do imposto de renda referente ao mês de abril de 2022. No Piauí, 1.974 contribuintes foram incluídos nesta remessa. Em todo o Brasil, o crédito bancário para mais de 210 mil contribuintes será feito no dia 29 deste mês, totalizando mais de R$ 180 milhões. As consultas ao lote residual poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelos canais de prestação de serviço por telefone no número 146. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Para este ano estão previstos os lotes a partir do final de maio e são cinco lotes de restituição regulamentais, sendo o último pago no final de setembro. Geralmente, essas restituições atrasam porque ocorre incidência na mara fiscal e o contribuinte não consegue resolver essa pendência dentro do prazo. Mesmo assim, essa restituição é feita corrigida, pelo menos pela taxa Selic, então existe alguma correção em torno desse valor. Mas para que o contribuinte não incorra nessas inconsistências, nós recomendamos que a partir do momento da entrega da declaração, algo em torno de 48 horas após o seu preenchimento, a declaração já é processada pela Receita Federal. E a partir daquele momento o contribuinte já pode ou complementar a informação faltante ou retificar algum dado que tenha sido informado incorretamente. Além da liberação de lote residual de restituição do Imposto de Renda de exercícios anteriores, a Receita Federal também está recebendo declarações do Imposto de Renda 2022. O prazo para a realização de declarações pelo contribuinte vai até o dia 31 de maio. Até o presente momento, algo em torno de 130 mil contribuintes, um total de 300 mil esperados, já fizeram a entrega da sua declaração. O prazo foi prorrogado até o final de maio e nós recomendamos que os contribuintes o quanto antes encaminhem as suas declarações, até mesmo porque a fila de restituição é montada com base na data de entrega da declaração.